E a Sony, gente, acaba de anunciar o novo modelo de PS5, PS5 Slim, consideravelmente, não tão consideravelmente, mas menor que os modelos que a gente já conhece e também com disco removível, é o que a gente vai ver hoje, está tendo promoção na Amazon, se for comprar alguma coisinha, use meus links na descrição até o dia 11 de outubro, beleza? Vamos ao recadinho! Esse vídeo é oferecido pela GVGmall, compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível, acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto, agora é só escolher a forma de pagamento, agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada, faça o mesmo com as chaves do pacote Office, acesse os links da descrição e ative seu Windows. A notícia, gente, acabou de sair aqui no PlayStation Blog, o novo look para o PlayStation 5 na temporada de festas, que é conhecida como Natal, a gente tem aqui o design, aquele mesmo design que tinha vazado anteriormente, que eu trouxe aqui no canal, podem ver que segue a mesma premissa, né? E vamos ver o que ele vem, gente, podem ver, ó, design menor, vem com 1TB de armazenamento, né? Para o PS5 e também o PS5 edição digital, o novo modelo também, né? Adiciona a opção de você ter ali um leitor de discos, né? Removível, gente, você pode adicionar, tá? Um leitor de disco no PS5 digital, né? Ou seja, caso você tenha comprado, né? O PS5 digital e por algum motivo, né? Queira ter a possibilidade, né? De utilizar discos, você pode fazer isso agora com esse modelo Slim, tá? O que é bem interessante, né? Podem ver aqui, ó, 1TB de SSD, tem mais espaço de armazenamento, tá? E em termos, gente, de redução de tamanho, ó, ele tem 30% menos volume, tá? Aqui as versões anteriores, né? E 18% e 24% de redução de peso comparado com os modelos anteriores, né? Pelo que vê aqui, ó, vai ter quatro painéis, né? Separados, aquelas plaquinhas, né? Que vem junto, né? E a parte de cima, né? Essa parte superior aqui, ela mantém brilhosa, né? Glossy, o termo utilizado aqui, é como se tivesse, como se fosse brilhoso, né? Aquele visual bem bonito e a parte de baixo, né? Se mantém num tom que não é brilhoso, num tom chamado aqui de Mate, né? A gente tem, ó, a foto, né? De você anexando, você pega ali o disco, né? Conecta aqui e coloca o platezinho pra ficar bonitinho, né? A gente tem também aqui, gente, os preços, ó, nos Estados Unidos, né? O PlayStation 5 com o disco, 499 dólares, edição digital 450, na Europa 549 euros ou 449, no Reino Unido 479 libras, né? Ou 389, e no Japão 66.980 ienes, né? Ou 59.980, tá? Também a gente tem um lançamento, tá? De um stand, né? No caso, pra você posicionar ele da forma vertical, custando aí 30 dólares, né? E se eu não me engano, esse stand é diferente, né? Do que a gente tem no modelo convencional. E aqui eles falam também, né? Que tem dois, né? Faz 10 dias aí pro lançamento do Marvel's Party Man, né? Do Homem-Aranha 2, todo mundo tá esperando. E que é, né? O casamento perfeito você ter esse console, né? Pra jogar esses novos jogos que chegaram e também que chegarão, gente. A gente tem aqui algumas especificações, tá? Lembrando que em termos, né? De desempenho e performance é basicamente a mesma coisa. A gente só vem aqui com um SSD de 1TB, né? Que é um pouco maior do que os 800. 800 é alguma coisa que vem atualmente no modelo padrão do videogame. Outra coisa interessante, gente, se vocês virem aqui, ó, quando ele tá deitado, né? Podem ver que tem tipo um suportezinho aqui, pra ele ficar de pé. Eu não sei se isso já tinha. Quem tem aí, confirma pra nós. É massa pra ele não ficar aqui manco, né? Pra não ficar aqui, ó, balançando, né? Enquanto ele está, pelo menos aí, eu acho que é essa a intenção, né? Mas, gente, tá aí, ó. Já tinha sido, né, o rumor de um PS5 Slim, né? E finalmente ele aconteceu. Deixa eu ver aqui o videozinho aqui. Vou colocar o videozinho pra gente ver. Vamos ver o PlayStation 5, dois modelos. É, provavelmente, quando eu comprar, já vai ser um desse aqui, né? Ó, o stand vertical vendido separadamente, né? Tamanho de Slimmer, né? Menor. Olha, só isso, ó. O videozinho rápido, né? E a nível de curiosidade, gente, tá vindo um DualSense pra mim, tá? Tá vindo um DualSense personalizado. Tá em breve, vou mostrar aqui no canal. Tá customizado por uma empresa, né? É bem bacana. Vai ser a primeira vez também que eu pego aí, que eu tenho, né? Um DualSense. Tá em breve, mas tá aqui a notícia pra vocês, gente. PS5 Slim, né? Com disco destacável, menor tamanho, mesma potência. Certo? Comente aí o que você achou. Era o que você esperava? Quero saber. Muito obrigado a todos. Agora vamos ver quando vai sair, né? O PS5 Pro, que também já tem rumores aí há muito tempo. Fui.